Olá, bem-vindo ao canal NaEco. O canal NaEco apresenta neste vídeo o município de Pedra Bonita, filmado em solo, voo panorâmico com drone, narrado com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. Vamos postar todas as 853 cidades mineiras e esperamos que o conteúdo de cada postagem possa servir como entretenimento ou ajuda se você estiver procurando um lugar para passear, morar ou investir. O município de Pedra Bonita pertence à zona da Mata de Minas Gerais, está a 268 quilômetros da capital Belo Horizonte, e o acesso à cidade é feito pela rodovia BR-262 ou pela BR-116. Pela BR-262 o acesso é todo em estrada asfaltada, mas em minha rota eu usei o acesso pela BR-116, que tem trecho também em terra. O primeiro a se fixar na região onde hoje é o município de Pedra Bonita foi o Major Luiz da Silva Viana, que chegou com a sua família, amigos e escravos, se apossando de grande extensão de terra, dando nome à fazenda de São José. Para atrair mão de obra para a formação de sua fazenda, doou terras para a construção de uma capela e outras para as famílias se instalarem, iniciando assim o povoado de São José dos Coatis. Coati é um mamífero parecido com o guaxinim, muito comum nas matas da região. O povoado de São José dos Coatis se desenvolveu como rota de tropeiros e famílias de imigrantes que foram comprando partes da fazenda do Major Luiz. O povoado de São José dos Coatis se elevou a distrito com jurisdição de Ponte Nova com o nome de Pedra Bonita, em referência a uma enorme pedra com 1.437 metros de altitude que se destaca de qualquer ponto da cidade. Em 1889, foi transferido para Abricampo, do qual se desmembrou, se elevando a município em 21 de dezembro de 1995. Hoje, em fevereiro de 2024, o município de Pedra Bonita conta com uma população se aproximando de 8 mil habitantes, com um domínio territorial de 163,504 quilômetros quadrados, em altitude de 900 metros e é banhado por córregos e ribeirões afluentes do rio Matipó que pertencem à bacia do Rio Doce. Os municípios que fazem divisa com o município de Pedra Bonita são Santa Margarida, Divino, Fervedouro, Araponga, Sericita, Abricampo e Matipó. A base da economia de Pedra Bonita é a agropecuária e prestação de serviços. Mas o café, desde o manejo das lavouras até o beneficiamento e comércio, é a maior fonte de empregos e receita do município. As festas populares, feiras e manifestações religiosas são sempre bem frequentadas com shows, barraquinhas de comidas típicas e artesanato. O canal Naeco faz as apresentações das cidades mineiras inicialmente como um entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade, todas com muito mais para ser mostrado em um documentário detalhado para o qual nos oferecemos para produzir, mas sob patrocínio. Se você quiser sugerir ou corrigir qualquer informação nessa postagem, faça nos comentários abaixo. Você pode, inclusive, comentar sobre os eventos da sua cidade, sua pousada, restaurante, serviços ou produtos sem nenhum custo, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendem visitar a sua cidade. Eu espero que essas informações tenham atingido a sua expectativa. Agradeço pela sua visita e até o próximo vídeo de mais uma Cidade Mineira. Tchau! 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 Tchau!